De vinte e nove de abril a primeiro de maio, décimo oitavo Barretos Motorcycles, dia vinte e nove de abril tem Raimundos, dia trinta de abril, Biquíni Cavadão, Overdriver Duo e mais, Acrobacias, Encontro Mundial de Rayabuzas, Feira Comercial e Shows no Palco Motobar todos os dias, Barretos Motorcycles, de vinte e nove de abril a primeiro de maio no Parque do Peão.